Está desesperado com o raciocínio lógico para o concurso da PM Amazonas? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, que fazem parte do nosso conteúdo pago. Através do método MPP, você vai aprender raciocínio lógico para a PM Amazonas de uma forma rápida e simples e vai ficar na frente de vários dos seus concorrentes. Hoje é o dia de nós acabarmos de vez com a banca FGV. Então repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. A gente está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, simbora, vamos começar aqui a brincadeira. Vamos começar aqui a detonar algumas questões. E dentro ali do próprio exercício, dentro do próprio exercício, a gente vai trocando uma ideia. Beleza? A gente vai batendo um papinho ali dentro do próprio exercício. Legal? Beleza? Então, simbora, olho na tela, para cima deles. Olha aí, família. Primeira questãozinha que a gente vai detonar é uma questãozinha de geometria plana. Por mais que lá no seu edital esteja raciocínio lógico, mas dentro do raciocínio lógico tem várias coisinhas aí de matemática. Uma delas é a parte de geometria plana, o assunto áreas. Sempre cai uma dessa quando a banca é FGV. FGV adora áreas. Esse assunto sempre cai pelo menos uma questãozinha. Então, está aí. Vamos lá. Vamos arrebentar esse probleminha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício, família. Vamos aplicar o método dos 50. É isso aí. Método dos 50 é a primeira técnica do método MPP. Ah, Marcão, para que serve o método dos 50? Para interpretar. Qual é a jogada aqui? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra um salão em formato de L. As medidas indicadas estão expressas em metros. A área desse salão em metros quadrados. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que ele está querendo a área desse salão em forma de L. Só que o L não configura ali uma figura plana. Para eu ter uma visão plana ali, para ter uma figura plana. Ah, Marcão, o que seria uma figura plana? Um quadrado, um triângulo, um retângulo. Então, para aparecer nesse desenho uma figura plana, eu vou usar a ideia da partição. Olha que legal. Eu vou partir esse salão em duas figuras planas. Vou usar a técnica da partição. Parti aqui. Separei em duas figuras. Só que agora eu consigo visualizar aqui, duas figuras planas. Eu tenho aqui dois retângulos. Usando a técnica da partição, eu já consigo visualizar aqui dois retângulos. Então, se são dois retângulos, eu consigo achar a área. Qual é a área do retângulo? Aqui, a área do retângulo é a base vezes a altura. Legal? Então, vamos lá. Se aqui é 6, aqui também é 6. Se isso tudo aqui vale 10, aqui só pode ser 10 menos 6. Que vai dar quanto? 4. Aí, brincadeira de criança, né? Olha. Como é que eu vou encontrar a área desse primeiro retângulo aqui? Vai ser base vezes altura. Olha. Tudo lindo, olha. Vou chamar de A1. Olha. Vai ser base vezes altura. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 o quê? Metros quadrados. Deixa eu ver se cortou ali, não. Vamos lá. Agora, eu preciso achar a área do outro retângulo. Que é esse daqui, olha. Que eu vou chamar de A2. Vai ser base vezes altura. A2. Vai ser 4 vezes 5. Que vai dar 20. Aí, é só correr para o abraço. A área do salão vai ser igual ao somatório de A1 com A2. Linha 2. Está acabando, né? Só o filé, né? 18. Mais 20 vai dar quanto? 38. Legal? Então, olhando ali as opções. Zero trauma. Gabarito. Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Legal? Então, utilizamos aqui, nesse probleminha, a técnica da partição. Porque, em formato de L, não tem como eu calcular. Então, eu tive que partir a figura ali, né? E, usando a partição, eu consegui ali identificar duas figuras planas. Aí, ficou fácil o cálculo. Beleza? Então, detonamos aí a primeira. Partimos agora para a segunda questão. Olha aí, ó. O Shiloka Shimukai, cara, aqui é direto ao ponto. Vamos lá. Considere a afirmação. Hoje, faço a prova e amanhã não vou trabalhar. A negação dessa afirmação é método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que esse probleminha é de quê? De negação. Opa! Negação do E. Qual é o bizu para negar o E? O papo é reto. Sem rodeio. Sem lerolero. Sem kirikiricorococó. Para cima deles. Rumo a PM Amazonas. Qual é o bizu para negar o E? FGV adora isso. Negação do E. Troca o E pelo U. Troca o E pelo U. E depois, ó. Nega tudo. Troca o E pelo U. Depois nega tudo. Hoje faço prova. Negando. Vai ficar hoje. Não faço prova. Amanhã não vou trabalhar. Negação. Negando. Vai ficar amanhã vou trabalhar. Fazendo aqui a leitura da negação. Ó. Tá aqui a estrutura lógica da negação. Hoje não faço prova. Ou amanhã vou trabalhar. Agora, olhando aqui as opções. Sem kirikiricorococó. Gabarito. Letra Bravo. Letra B de bola. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Marcão, não acredita. Tá cara só dando dica aqui. Só dica ouro. Tá deixando aqui a galera de cara pro gol. Pô, mas será que realmente isso é verdade? Será que o método realmente funciona? Será que esse método muda realmente a vida das pessoas? Cara, pra mostrar pra você que o método funciona, eu vou compartilhar aqui com vocês. Não vá embora que a estreia ainda não acabou. Nossa aula ainda não acabou. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha o depoimento aqui de um aluno nosso que enviou essa mensagem pra gente. Olha que legal. Eu estudava para um concurso que não tinha matemática no edital. Fiquei sabendo da prova da PM São Paulo. E resolvi encarar. A pedra no caminho era matemática. Questões de área, volume, fração, médias. Era o meu terror. Nunca consegui aprender. No primeiro simulado, acertei cinco questões. A maioria no chute. Graças aos vídeos do MPP e ao método infalível de ensino, consegui 11 de 15 na prova da PM São Paulo. Que pra quem fez, sabe que esse número é uma grande conquista. Os erros das outras foram por falta de tempo para a interpretação. Enfim, vocês são a luz para nós, alunos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Salientando que isso foi apenas dois meses acompanhando vocês. Então, cara, o método, ele é eficaz. Está comprovado. Nós temos aí, cara, vários relatos lá no nosso site. Nas nossas redes sociais. E, cara, isso mostra, resumindo, que estamos no caminho certo. Então, se você quer virar esse jogo aí na PM Amazonas, cara. Temos aqui o nosso curso específico. Está com preço mega acessível. E você ainda está levando, né? Três bônus. É isso aí. Três bônus. E, cara, é aquela história. Quanto mais tempo levar, cara, pior vai ficando, né? Então, cara, toma logo essa atitude. Vem estudar com a gente. Porque a luz chegou, cara. Com certeza, você vai sair das trevas. Com o método MPP, você vai sair, com certeza, das trevas. Então, deixa eu colocar aqui para você, né? Os valores, né? De 1.025. Que isso, Marcão? Falou que estava barato? Calma. 1.025 é se nós cobrássemos por tudo que nós oferecermos. Então, de 1.025, você está levando tudo isso por apenas, ó. 12 de R$19,78 ou R$19,7 à vista. Marcão, tem desconto? Olha aí, ó. Olha o descontar isso aí. Então, a oportunidade está aí. Qualquer coisa, entre em contato com o Júnior. 021-9702-99443, tá? Ele está colocando também aí no chat, quem está assistindo a estreia. E colocamos também aqui na descrição do vídeo. Legal? A oportunidade está aí. Beleza? Vamos lá? Voltamos para a nossa aulinha. Já fiz aqui o jabá? Agora voltamos para a nossa aulinha. Vamos lá. Para cima deles. Olha aí a próxima questão. Considere verdadeira a seguinte proposição composta. Se Maria chegar, então Antônio dormirá. É correto concluir que... Marcão, esse probleminha é de quê? A questão anterior ficou muito claro para a gente que era negação. Na outra questão ficou muito claro que era uma questão diária. Essa daí, pô... Qual é o assunto? Vamos lá. Método MPB. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. No nosso conteúdo pago. Legal? Então isso aqui, estou te dando um pedacinho. Estou te dando aqui uma amostra do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, qual é o bizu aqui? Qual é o bizu? Se você se deparar com uma condicional, sempre que você se deparar com uma condicional seguida de uma partícula conclusiva, o probleminha é de equivalência lógica condicional, mais partícula conclusiva, o probleminha é de equivalência lógica. Condicional é o C então, tá? Então, C então mais partícula conclusiva, o probleminha é de equivalência lógica. Então, está aqui, C então. E está aqui a partícula conclusiva. Então, o probleminha é de equivalência lógica. Beleza? E quando falamos em equivalência lógica do C então, temos duas, né? Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Equivalência 1, mantém o C então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Essa é a regrinha da equivalência 1. Equivalência 2, deixa eu ver se está cortando ou não. Equivalência 2, troca o C então pelo ou e bota o Neymar para jogar. Ou seja, nega a primeira ou mantém a segunda. Se não for a primeira, com certeza é a segunda equivalência. Se não for a primeira equivalência, com certeza é a segunda. Então, vamos lá. O bizu é testar sempre a primeira. Vamos lá. Como é que eu aplico a primeira regra de equivalência? Primeira coisa, nega tudo. Mariana, né? Chegar, vai ficar Mariana não chegar. Ou Mariana não chegou, né? Antônio dormirá. Antônio não dormirá. Mas para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó, e invertir, ó. Então, negando e invertendo, como ficaria ali a equivalência? Se Antônio não dormiu, então Mariana não chegou. Olhando ali, qual seria a opção correta? Então, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, essa daí é um probleminha clássico de equivalência. Eu tenho certeza que uma galera marcou aí a letra B. Né? É o aluno agoniado. É o aluno que está ouvindo vozes. Né? Por quê? Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó. Inverter. Ah, Marcão, e a segunda equivalência? A segunda equivalência, você só faz se não aparecer a primeira. Legal? Ou fez a primeira, não apareceu ali nas opções, aí você faz a segunda. Legal? Beleza? Então, gabarito letra E. Vamos lá. Última questãozinha para a gente finalizar aí a nossa estreia. Vamos lá. É um probleminha de conjuntos, ó. Dois trinta alunos do segundo ano, vinte e dois gostam de português, vinte e seis gostam de matemática. Apenas dois alunos não gostam nem de português e nem de matemática. O número de alunos que gostam tanto de português como de matemática é, então, bizu, para não perder tempo, interseção dos dois. Qual é o bizu para você encontrar a interseção dos dois? É um probleminha com dois conjuntos, né? A galera que gosta de português e a galera que gosta de matemática. Então, ele está pedindo a interseção dos dois. Qual é o bizu? O bizu, soma tudo, soma tudo e subtrai do total. Esse é o bizu, soma tudo, tá? Esse símbolo aqui, soma tudo, é o somatório. Soma tudo e depois subtrai do total. Aí eu vou somá-lo. Vinte e dois mais vinte e seis mais dois. Então, soma tudo. Esse seria o somatório. Soma tudo. Ó, vinte e dois mais vinte e seis mais dois. Vinte e dois mais vinte e seis vai dar quarenta e oito. Mais dois vai dar cinquenta. Então, vai ficar cinquenta menos. Qual é o total? Total é o número de alunos entrevistados. Que, no caso, é trinta. Cinquenta menos trinta, vinte. Olhando aqui as opções. Letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Marcão, não acredito. Cara, a luz chegou, cara. Se você olhar aí a concorrência, pegar vídeos no YouTube, o cara vai fazer maior maluquice. Vai equacionar isso. Vai chamar não sei o que de X. Vai fazer maior loucura. Não precisa nada disso. Quer achar a interseção dos dois? Soma tudo e subtrai do total. Cara, vem com a gente. A aprovação está aqui. Cara, quer ser aprovado na PM Amazonas? Matemática é o seu problema? Raciocínio lógico é o seu problema? Cara, está aí a oportunidade. Nosso curso específico. É só você entrar em contato com o Júnior. Ou, cara, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Já tem o link aqui. Não perca tempo. Ainda dá. Ainda você tem tempo de estudar. Ainda dá tempo. É só você se programar assistindo aí uns cinco vídeos por dia. Que você consegue aí arrebentar na prova. Beleza? E para finalizar, né? A nossa mensagem. Deixa eu ver aqui se cortou. A nossa mensagem. Está aqui, ó. Onde a maioria vê um obstáculo, eu vejo um degrau para a minha ascensão. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.